Agora é gol! Corra! Corra! Respira! Conta aí, o que você está emocionada assim? Desde novembro está me prometendo a blusa, todos os jogos estão me prometendo, me prometendo. São várias fotos? Júnior Santos, você me prometeu sua camisa, por favor, para mostrar. Ei, ganhou a camisa! Fale sobre Júnior Santos, o que você tem achado dele? Crack de bola! Já está arturizado? Já estou sentindo o dedo do Arthur. O que eu senti o dedo do Arthur? Eu acho que o Júnior Santos hoje, ele é a estrela do Botafogo, é um garoto que está fazendo juiz da história. Eu gosto muito dele, quando ele sai em cavalgada, Hugo, a gente está esperando que ele coloque o braço no lugar certo para não fazer pênaltis. Hugo! 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 O Hugo tem que ir para o dentista, que não joga nada, não sabe cruzar, cortar o braço dele. Não estou para a palavra não, porque ele é porcaria, ele é ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Estou xingando o Hugo! Estava, gente! Vai entrar o Vitória do Botafogo em cima da LDU, segundo colocado. Júnior Santos, artilheiro da Copa Libertadores, marcou. Hugo criticado também, deixou o dele. Teve VAR, teve tudo. Vem comigo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Vou mostrar todos os bastidores desse jogo para você. Só vem! Um, dois, três, quatro! Só diz que é aqui, mas aqui é onde? Fala, galera! Canal Guerra Fantônio chegando aqui, ó. Newton Santos, dia de Botafogo e LDU, Copa Libertadores. Botafogo é o último do grupo, mas se vencer pode ir para a liderança. Júnior Santos, o artilheiro da competição. Bora dar um rolê e resenhar com essa galera. Foi churrado aqui. Bater aquele papo maroto. Será que o Papai Texel está fazendo bem? Está todo mundo arturizado já aqui. Que novo treinador? Não, ele também é bom. Só na última partida que ele deu um mole, né? Mas... Deu mole, não. Deu mole, não. Ele fez o certo, cara. Fez o certo. Mas hoje como é que vai ser? Três a um, vai dar tudo certo hoje. Hoje é vitória do rodão. Três a um, Santos. Então vamos dar artilheiro. Vai seguir fazendo gol o Jacaré? Dois. Hoje dois gols dele? Dois gols dele. Como é que é essa história? É artilheiro e o time é o lanterna do grupo? Não, mas hoje a gente vai ser líder. Hoje vai ser líder? Líder. O que você está achando do Papai Texel? Ótimo. 2 a 0. Júnior Santos, Jacaré vai marcar? Com certeza, sem dúvida. Júnior Santos e Pantera Negra. Será que o cara de quem está arturizado? Já está arturizado? Ainda não convenceu, não. Não convenceu? Não, ele é artilheiro mesmo. Tá maluco, esquece. Ele é o melhor. Com certeza. Se não tiver gol dele, não tem como comemorar, pô. E o Papai Texel? Pô, ele é o mais monstro dos monstros. Ele que está botando a boca no trombone mesmo e falando o que está acontecendo no dia a dia do campeonato brasileiro. Ele não está mentindo ou está falando dele? Só fala a verdade. Tá maluco, não é à toa que o nome dele já diz. Texel? Ainda, esquece. A raiva está passando. O que sobre Júnior Santos? O que você tem achado dele? Crack de bola. Já está arturizado? Já estou sentindo o dedo do Arthur. Já, já está fazendo a diferença. Já está fazendo a diferença. Júnior Santos hoje, ele é a estrela do Botafogo. É um garoto que está fazendo jus à história. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser o artilheiro da Libertadores e vai ser a grande revelação dessa Libertadores. O anjo das pernas confusas. Anote, anote. Eu gosto muito dele. Quando ele sai em cavalgada, aquele galope fantástico, pode sair qualquer coisa. Inclusive gol. Por isso que ele vai ser o artilheiro da Libertadores. Um placar para hoje. 3 a 0. Hugo. A gente está esperando que ele coloque o braço no lugar certo para não fazer pênalti. Hugo! 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 O que você tem a dizer sobre o Hugo? É, rapaz. Torcei para dar uma melhorada aí, porque está meio confuso, né? Está perdido aí. O que você tem a fazer? Hugo. Hugo tem que ir para o dentista, que não joga nada. Não sabe cruzar, cortar o braço dele. Não estou com uma palavra não, porque ele é porcaria. Ele é ruim. Ele é ruim. E tem uns mongolóides que estão torcendo por ele. Ele é ruim. Eu não acho isso. Ele é meio de surro. 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 Ele tem que aprender defensivamente. Ele tem 21 anos. O que você está achando do novo treinador? Top. Muito bom. Já está arturizado, já? Muito. Já está? Arthur Jorge? É. Parabilioso. E o papai Texton? Papai, eu amo ele. Sou apaixonado. Ele está falando mentira ou verdade? Verdade. Você da empresa sabe disso. Sabe por quê? Para quem viu no Percínio, para quem viu o Jaú, para quem já viu o Botafogo que nós vimos, o Botafogo gostaria de estar na Série C. Então nós temos que ser gratos. Quando eu vejo algum Botafoguense falar mal do Texton, é que não é o torcedor e não acompanhou a história do Botafogo que tinha 38 reais numa conta. Não tinha dinheiro para pagar. Então a pessoa que fala mal do Texton é uma pessoa totalmente doente da cabeça. Diga aqui. Papai Texton. Salve o Botafogo. O do Palmeiras tem que ser, o do time lá dos assassinos tem que ser suspensa agora, que ele falou besteira também. Agora entrou em campo, agora ele falou que está sendo tudo manipulado. Tem que suspender todo mundo. Se suspendeu ele, suspende todo mundo. O Flamengo falou mal. Flávio de jeito que o Flamengo não falou, entende? Tanto é que o Landinho está conversando com o Tesco, o Tesco e tudo isso. A culpa da derrota ontem do Flamengo foi de quê? Agora foi a chuva. Eu acho que foi a chuva. Tia Leila está com medo. Tia Leila está com medo porque o Papai Texton está de olho. Abre o olho. Leila, manda um abraço para você. Eu conheci você em Caxias. Lembra? Galera, depois dessa resenha, bora entrar. Bora entrar. Chegamos! Isso é muito lindo. Pouco! Esse aqui é o partido. O resto é putaria. Pouco! Coisa linda, caralho! Pouco! 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 É o meu grande amor, tiramos fogô, tiramos fogô, tiramos fogô. Olha aí o estilo. Filho do filho da sua paixão, com o pacafogo do coração do Israel, eu sou você, pai! Mamãe, mamãe, te apoiai até ela desacabar! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! É marinho, é gol! Gol, amor! Tá no corpo do goleiro! Tá no corpo do goleiro, porra! Porra, porra! Vamos dobrar pro goleiro! Pogê! Bora! E aí, porra, não tem que fazer os filhos da puta, não. Puta que pareça, não vai prosseguir, putaí. O senhor do Matafogo bravo, o presidente bravo, o Pedro lá de fora. Não tem a mão dele. A fala do análise do Vasco disse que foi boa, não. Nath já tá marcado noASMCare, mas... Caralho! Demora, né? Ele ainda tá demorando, tá, sei lá. Quem demora? Galera, estava nos 20 minutos, o juuz vai quer dar. O gol da LN Já tem mais de sete minutos No aquário e agora a decisão Resolver o resultado O teste está sendo legal ainda O gol da LN O gol da LN Outra possibilidade de gol analisada Dois VAR não dá, né? Duas vezes? Trinta minutos já crescem De novo não dá, tá analisando se é gol ou não? De novo não dá, né? De novo não dá, né? Válidou, válidou, válidou Agora válidou Agora válidou, tá comemorando Válidou, válidou, válidou Válidou, válidou Um intervalo de jogo 1x1 Tempo de espera ali Pra análise do VAR Duas vezes Um gol foi do lado O outro não dá, LD1 O Hugo faz o gol Vem cá, sério O Hugo vai fazer o gol, ironia Não, eu sempre gostei dele O Hugo é bravo Só que a torcida É não tem paciência Mas o Hugo O Hugo é diferente O Hugo e o Danilo Barbota Pra mim, porque ele joga O Hugo vai do céu Tá enfiando lá embaixo Ele erra muito Mas quando ele acerta Ele faz o gol Aí favorece o Botafogo E quando ele faz o gol Ou empata Ou o Botafogo O Hugo xingou o Jefinho No intervalo Gostou da mudança? Gostou da mudança do Jefinho? Ó Tudo é melhor do que ele, caralho E o Hugo? O Hugo fez xingam e ele fez gol O Hugo Vamos ver, gente Começou aqui Atenção Começou o segundo tempo E era a tensão É 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 Obrigado, senhoras e senhores. Sete pontos já crescem, sete. Sete pontos já crescem, sete. Sete queira se inscreva no canal, vem. Calma, respira. Conta aí, quem você está emocionada? Em novembro ele está me prometendo a blusa. Todos os jogos estão me prometendo, me prometendo. Como você está te prometendo? Como é que você conversa com ele? Ele vem aqui, fala com a gente, fala que no próximo vai dar, tira foto, um monte de coisa. E hoje ele falou que ia dar pra gente. Já tirou foto? Isso aqui são várias fotos? Júlio Santos, você me prometeu sua camisa e, por favor, me dá essa foto. Você já encontrou com ele várias vezes e sempre pedia? E eu pedia, aí ele falou que hoje ia me dar. Você vem em todo jogo aqui? Vem em todo jogo, pra poder pegar a camisa. E agora do artilheiro que marcou o gol, artilheiro da Libertadores. Eu amo muito ele. E você trouxe um jacaré que eu vi você entregando pra ele? Eu trouxe, eu e minha mãe tínhamos pegado o jacaré, aí a gente escreveu uma mensagem pra ele e entregou o jacaré pra ele. Jacaré pra ele, vira aqui pra mostrar, ó. Ei, ganhou a camisa. O que você pode dizer pra ele? Pô, sucesso e que venha, pô, o jacaré ganha bastante, ajude a gente bastante, porque ele tá desempenhando muito bem. Ai, respira, vai, como é que vai ser a noite hoje? Pô, nem consegui dormir, tô feliz. Realizou o sonho? Realizei. Pô, acredite no seu sonho. O que você espera? Vai ser campeão de quê? Libertadores. Esse ano vai? Vai. Vai, fogão. Tem que ser. Vai, fogão. Vai, fogão.